O influenciador digital gera polêmica ao fazer encontro góspel com Flordelis. O influenciador Thomas Santana gerou polêmica e deu o que falar na rede social na noite dessa segunda-feira. Nos stories do Instagram, ele registrou o encontro góspel com a cantora Flordelis, que é acusada de assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmos de Souza. Santana, morto com mais de 30 tiros, em junho de 2019, na web, Thomas e a deputada federal aparecem cantando e dando muita risada juntos. Santana cantou um trecho de Quem Sou Eu. Flordelis ainda disse que entendia as brincadeiras do rapaz. Nesta terça-feira, o nome de Thomas Santana foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter. Alguns internautas se divertiam com a publicação. Já outros, nem tantos. Desaprovando a vetor do rapaz.